As escolas municipais e os centros de educação infantil estão usando a criatividade para aplicar as atividades do dia a dia, mas também para realizar ações alusivas a datas comemorativas. E a repórter Caroline Vicente, ela está na escola Professor Odeir e tem mais informações de comemorações, como que foi inclusive o Dia das Crianças por lá. As escolas têm inovado durante o período de pandemia para não deixar passar em branco datas comemorativas importantes. E a escola Odeir Antônio da Silva realizou um evento para o Dia das Crianças e eu estou aqui com a diretora da escola Edneia Borges, que segue com mais informações. Edneia, vocês também realizaram um evento em comemoração ao Dia das Crianças. E como tem sido a organização para a realização de ações em datas comemorativas durante este período? Nós sempre nos reunimos com os professores e coordenadores, de forma virtual, e assim nós programamos as nossas, ou planejamos também, as nossas ações com as crianças para não deixar em branco nenhuma data que seja importante para elas. Edneia, como foi esse evento? Esse evento foi maravilhoso, surgiu de uma ideia, primeiramente, de fazer um drive tour. Só que nossas crianças, nem todas têm carros, motos, para poder vir até nós, né? Então surgiu a grande ideia de a gente se organizar e ir até eles. E aí surgiu, então, a Carreata da Saudade, que foi magnífico participar deste momento. E Edneia, vocês atenderam uma quantidade aproximada de quantos alunos? Nós temos hoje, na escola, em torno de 400 crianças. A gente acha que conseguiu atingir aí uns 30, 40% dessas crianças. E foi um momento único, onde nós achamos que íamos dar esse amor todo para eles. E aí eu acho que foi o contrário. Eles que acabaram devolvendo para a gente um carinho, que eu acho que a gente estava precisando também, muito. São cartazes confeccionados por eles e pela família. Uma emoção danada no olhar e isso nos fortaleceu ainda mais. E qual a importância de manter este contato com os alunos, mesmo durante a pandemia? Ah, é fundamental. Porque nós vamos voltar. Isso é uma certeza que nós temos, não é? Se Deus quiser, nós vamos voltar. E a criança precisa continuar conectado com a educação, com a sua escola, com seus professores. Porque tudo isso vai passar. E é fundamental que eles não percam mesmo esse vínculo com a escola. Muito obrigada, Edneia. Tá aí, essas foram as informações da diretora Edneia Borges, da escola Odair Antônio da Silva. Eu volto aos estúdios.